A assinatura da lei foi nesta segunda-feira no Salão Alberto Pasqualini. No Rio Grande do Sul, o déficit habitacional é de 30% da população. Em Porto Alegre, o índice é maior, 40%. O projeto aqui é o típico projeto que pode ter efetividade. Então agora, deputado Carrião, tem que vigiar a efetividade. E a gente procurar fazer uma recomendação que dê condições para que os órgãos públicos possam dar essa sustentação. O autor do projeto, deputado Raul Carrião, falou que a iniciativa gaúcha pode servir de modelo a outros estados. A ideia é um trabalho conjunto, governo federal, governo estadual, governos municipais. É uma lei em implantação em nível nacional, com algumas dificuldades. E eu dizia aqui que o nosso estado pode ser um estado até pioneiro, criar um programa piloto que sirva para todo o país. Já o ex-deputado federal, Clóvis Ilgen Fritz, autor do projeto nacional que depende de regulamentação, destacou a figura do arquiteto popular, que vai prestar assistência à classe de baixa renda para regularizar as habitações clandestinas. Se a pessoa tem uma casa, um casebre, uma casa de deficiências e tal, tem o terreninho, a prefeitura, junto com o estado, com a participação da Caixa Econômica e dos profissionais da arquitetura, faz assistência a essas pessoas. A Federação Gaúcha das Associações de Moradores, que há muito tempo reivindicava a regularização das moradias construídas em áreas irregulares, comemorou a iniciativa do estado. Nesse ano nós estamos comemorando 10 anos do Estatuto da Cidade e nós tivemos imensas dificuldades em implementação de algumas políticas. Agora, o governo do estado, através de um projeto da Assembleia Legislativa, está então encaminhando, está sancionando a lei aqui que para nós vai facilitar e muito. Então o Rio Grande do Sul está se modernizando, se atualizando e fazendo um processo que é importante e para nós é um resgate do movimento comunitário gaúcho, essa luta de regularização fundiária.